Bom dia galera, vídeo aí para o filhote Honey Hacks, lutou sábado passado no Curitiba Fight Pro, fez um lutão, lutou duas categorias acima, aceitou lutar no dia da pesagem, agradeceu para o promotor de evento Diego Marlon, sua esposa e toda a galera envolvida, que convidou a família Zenedim, em cima da hora o filhote Honey Hacks aceitou a luta, mesmo sendo duas categorias acima, pô lutou, show mesmo, deu show, dominou a luta, venceu o primeiro, estava vencendo o segundo round e o único momento bom que o adversário teve, venceu a luta, então luta é isso mesmo né, quero dizer que está de parabéns, apenas 21 anos de idade, tem muito chão ainda, muita carreira para brilhar e está no caminho certo, parabéns, te amo filhote e grande semana a todos galera, valeu! Cadeira!